Olá, Inox Lovers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Maria Morgado e sou formadora da Inox Academy. Hoje trago-vos o tema Shape Gel. Shape Gel é um gel sólido 6 em 1 que nos permite fazer nail art 3D, modelagem, escultura, extensão, aplicação de joias e ainda mistura com pós e pigmentos. Venham daí descobrir como fazer uma extensão com Shape Gel. Começámos então por fazer a preparação das cutículas e vamos passar à preparação da placa unguial. Primeiro que tudo vamos utilizar o nosso desidrato para retirar a umidade e a oleosidade da unha natural. Vamos aplicar uma fina camada por toda a placa unguial e deixar secar ao ar. Logo após de colocar o desidrato vamos colocar então o primer. O primer vai nos dar um efeito dupla face, fazendo com que a nossa unha dure mais e não haja qualquer tipo de descolamento. Agora vamos aplicar uma camada fina e esticada de base. E vamos levar a catalisar por 60 segundos. Para a extensão de hoje vamos utilizar aqui os moldes F1 para tornar o processo mais prático. Vamos começar então a fazer a extensão da nossa unha com o Shape Gel. Para retirarmos o gel do nosso pote vamos utilizar a espátula. Vamos retirar uma bola de produto. Viste ter um gel sólido ajuda-nos bastante no controle do produto e na limagem reduzida. Vamos aplicar o nosso molde. E com a ajuda do nosso pincel de silicone vamos moldar todo o formato da unha. Vamos pressionando todo o produto com o pincel, de forma a criar o formato e o tamanho desejado. Tendo cuidado para todo o produto fique uniforme, com a espessura correta. Após fazermos o formato desejado, vamos aplicar o molde sobre a unha natural. Começamos a aplicação pela zona da cutícula, pressionando levemente até a ponta da nossa unha. Vamos utilizar agora a Open Flex para fazer a prefixação de 10 segundos. E logo de seguida vamos levar a unha a catalisar por 60 segundos no catalisador. Logo após a catalisação vamos retirar o molde com cuidado, pressionando a frente do molde. E levantando com cuidado. De seguida vamos utilizar a ponteira número 14 para rebaixar o produto na zona da cutícula. Vou utilizar a nossa broca no sentido F com a velocidade 15. Vamos ter o máximo de cuidado com a cutícula da nossa cliente. Vamos utilizar a ponta da broca para rebaixar o produto em excesso. Seguida com a nossa lima 100 e 180, vamos aperfeiçoar o formato e a zona da cutícula novamente. Começando pelas laterais. De seguida vamos aperfeiçoar o nosso formato amendoado. Vamos girar a unha da nossa cliente e vamos limar toda a parte lateral de forma a que fique reta. Vamos repetir do outro lado. De seguida com a lima a 45 graus vamos limar a ponta da nossa unha. Enquanto fazemos a limagem é importante pressionarmos a unha da cliente para que o processo seja mais suave e não seja desconfortável para a cliente. Vamos virar a unha da nossa cliente e vamos limar a aresta que liga a lateral à ponta da unha. De forma a arredondar. Fazemos o mesmo processo do outro lado. Não esqueçam que é importante colocarmos a parte redonda da nossa lima para baixo, para que enquanto limamos a lima não mague a pele da cliente. E agora vamos aperfeiçoar o nosso apex. Colocamos de lado para verificarmos a estrutura da nossa unha. Temos um apex suavizado. E neste momento só nos falta limar a parte de baixo da unha da cliente. Vamos então utilizar novamente a broca número 14 para limarmos o interior da unha. Viramos a unha da nossa cliente. Vamos limar todo o excesso de produto de forma a dar um aspecto mais elegante e mais fino. Vou ligar a broca em sentido F com a velocidade de 19 rotações por minuto. É importante segurarmos bem a unha da nossa cliente, para que a broca não fuja. Vamos retirar o pó com o pincel. Agora que o formato da unha está finalizado, vamos passar o buffer por toda a unha antes de aplicar a cor. Vamos fazer envolvimentos leves e diagonais acompanhando todo o formato da unha. Agora que já passámos o buffer, a unha está pronta para receber a cor. Assista ao tutorial de verniz gel do nosso canal para uma aplicação perfeita. Aqui temos o resultado final da nossa extensão com Shape Gel e a aplicação da cor à primeira. Espero que tenham gostado do resultado final. Convido-vos a seguir todas as nossas redes sociais e a identificarem-nos nos vossos trabalhos. Tchau!